Boa noite, estamos hoje aqui para apresentarmos a unidade 2 do curso Comunicação em Prosa Moderno como o teste e o trabalho final para o curso Ferramentas para o trabalho remoto da UFAM, módulo 3. O que eu estarei apresentando hoje diz respeito ao curso que eu já venho trabalhando desde o módulo 1, uma proposta de construção de um curso dentro do EAD da UFAM do Moodle de Comunicação em Prosa Moderna, uma disciplina que ela é ministrada em vários cursos da universidade, tanto nos cursos de letras quanto nos outros cursos, se não na modalidade no nome Comunicação em Prosa Moderna, mas também com o nome de Português Instrumental ou Língua Portuguesa 1 e HP 184. Então, esse curso, a proposta dele é nós trabalharmos os principais elementos dessa disciplina, que é a língua, a linguagem, do ato comunicativo, o parágrafo, a produção do texto e a revisão textual. Então, hoje nós vamos falar sobre o parágrafo, um dos principais, um dos primeiros elementos que se discute dentro dessa disciplina. Então, para a autografia, o parágrafo é uma unidade de composição constituída por uma ou mais períodos, em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, e a que se agregam outras secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes delas. Isso, Otto já falava, em 1988, na página do 203, de seu Comunicação em Prosa Moderna. O parágrafo, ele não tem um tamanho específico. Você pode trabalhar suas ideias a partir de um conjunto de informações, desde que elas sejam nucleares, ou seja, que elas girem em torno de um mesmo assunto. Então, eles podem ser curtos, médios ou longos. Nós só temos que ter cuidado com os parágrafos muito longos, porque parágrafos muito longos tendem a perder a unidade temática, ou seja, tratar de mais um tema ao mesmo tempo. Nós não temos que perder de vista a nossa frase núcleo, que é o elemento que deu início ali ao nosso parágrafo. Os parágrafos também muito curtos, eles podem acabar se tornando um fichamento dentro do seu texto. Então, também temos que ter cuidado com estes parágrafos. Você pode acabar fazendo um conjunto de informações soltas, sem nenhuma coesão entre si. Há também a possibilidade de se elaborar parágrafos de tamanho médio, que são os ideais em que você vai trabalhar a frase núcleo, o argumento para esta frase e, obviamente, a sua conclusão. Quando nós pensamos esse tamanho de parágrafos, nós podemos relacionar também ao nosso desenvolvimento de escrita. Quando nós estamos lá nos primeiros momentos da escola, que começamos a produzir nossos pequenos textos, nossos parágrafos são sempre muito curtos mesmo, porque nós tendemos a falar e voltar e falar outra coisa, depois falar outra, mas sempre numa sequência temporal também, espacial. Já os médios, você vai desenvolvê-los até ali, início do ensino médio, quando você começa já a trabalhar as orações coordenadas, as orações subordinadas. E os parágrafos mais longos, espera-se que estejam mais bem aproveitados na academia, porque é aqui que nós temos fundamentação teórica o bastante para desenvolver parágrafos maiores, com coesão e coerência. Além disso, o parágrafo, ele exige que esse escritor pense em três elementos essenciais para a boa elaboração deste elemento linguístico, a unidade, a coerência e a objetividade. Quando nós falamos em unidade, nós falamos em assunto, tema que você está abordando ali naquele parágrafo. Cada parágrafo vai tratar de um assunto apenas, evita-se que se trate de dois, três, porque senão você acaba perdendo a unidade. Quando você pensa em essa unidade, como faria para escrever um tema único, tem um único tema dentro de um parágrafo. A frase núcleo. Não se perca dela, traça um objetivo para o seu parágrafo. Ah, mas eu não posso a cada texto que vou produzir ficar traçando tema, assunto, objetivo, frase núcleo. No começo, quando você está começando a desenvolver a escrita desses parágrafos, parágrafos realmente dá trabalho, é complicado. Você vai perder um tempinho fazendo esses passos. Delimitar um tema, trazer uma frase núcleo, traçar um objetivo e trabalhar seus argumentos para aquela frase núcleo. Mas com o tempo se torna até automático. É como se você estivesse fazendo um esquema mental do seu texto. Como se você estivesse um esquema mental de cada parágrafo que você vai desenvolver no seu texto maior. Isso pode ter trinta linhas ou trezentas ou trezentas páginas. Vai da necessidade nossa. Ok? A coerência, ela refere-se à organização dessas ideias. Como elas estão organizadas entre si e em relação à situação de comunicação. Então, assim, nós temos que pensar que a nossa frase, o nosso parágrafo, se ele está trabalhando um único tema, esse tema tem que ser desenvolvido de uma maneira que todos possam compreendê-lo. Você tem que justificar o porquê de estar defendendo aquela tese, aquela frase núcleo. Qual argumento se fundamentou para que aquilo ali estivesse assim construído. Então, assim, quando nós pensamos nessa coerência, eu não posso, de maneira nenhuma, ao iniciar um parágrafo dizendo, por exemplo, sobre o tema Covid-19, que está em voga. Então, a Covid-19 é uma doença que tem trazido muitos transtornos à população. Aí eu vou desenvolvendo, né? Embora saibamos que é uma doença inevitável, é quase impossível a pessoa acreditar que vai se curar com remédio sem comprovada eficácia. Embora, né, infelizmente, saibamos também que o não uso do remédio também não vai nos trazer a cura. Aí eu te pergunto, mas como assim? É para usar ou não é para usar o remédio? Então, nós temos que trabalhar o nosso texto de modo que ele faça sentido ao leitor. E, por fim, a objetividade. Às vezes, você vai fazer um parágrafo de 10 linhas, 20 linhas, que poderia ser resumida assim. Então, seja objetivo, sucinto nas suas ideias, na hora de organizá-las em seu texto, tá? Para fazer isso, nós temos que partir de dois elementos principais. Primeiro é o assunto e depois o objetivo. Sobre o que estou falando? Que ideia se relaciona com esse assunto que eu estou abordando no meu parágrafo, no meu texto? Com que objetivo eu vou falar exatamente este ponto sobre o meu texto? Então, não pode deixar solto. Eu não posso pensar que eu vou falar de um remédio que vai curar uma doença que ainda não tem cura, né? Aí colocar como objetivo provar que o remédio X é a solução. Eu não posso. Eu não posso porque eu vou estar sendo incoerente com os dados que estão sendo apresentados em várias redes e também porque eu não tenho como provar. Como é que eu vou conseguir comprovar que essa minha ideia de curaio médio X é a solução se eu não tenho dados suficientes? Ok? O objetivo, quando bem traçado ou mesmo traçado, ele vai facilitar a seleção e a organização das suas ideias. Como elas vão ser ordenadas no seu texto. Ele vai indicar também por que você resolveu escrever sobre esse assunto. Quem estiver lendo o seu texto vai entender as razões que te levaram a escrevê-lo. E também vai direcionar os teus caminhos, o assunto que você está abordando. Porque eu posso defender, eu posso ter um assunto que ele tem duas vertentes. Por exemplo, quando nós falamos em pena de morte no Brasil, de aborto. Existem pessoas que defendem, existem pessoas que são contrárias a tudo isso. Então, eu tenho os dois lados. E aí, no momento em que eu traço o meu objetivo, eu deixo bem claro, até para mim, se eu sou contra, se eu vou trabalhar um texto que vou me posicionar contra ou a favor desses temas. Ou qualquer um outro. Então, o texto também, o objetivo, ele vai possibilitar que se desenvolvam em função de algo. Então, eu posso trabalhar, se eu definir que eu vou... Meu objetivo é mostrar as consequências negativas da liberação do aborto no Brasil, por exemplo. Então, neste momento, eu vou estabelecer um objetivo que me leve, que leve o meu leitor a se convencer de que eu sou contra ou a favor. Mas eu não posso ficar em cima do muro. Não há essa possibilidade. Eu posso mostrar o outro lado? Posso. Como contra-argumento, mas não como o meu argumento. Também, os objetivos, eles vão dar fidelidade ao meu pensamento. Se meu objetivo é mostrar que a língua é o principal recurso de comunicação humana, eu vou ter que trabalhar meus argumentos, eu vou ter que trabalhar os dados, as informações todas que eu consegui coletar para mostrar realmente e provar para o meu leitor que a língua é o principal elemento de comunicação. E também, os objetivos, eles vão manter limites para o meu texto. Então, a pessoa, como é que eu poderia parar de falar, por exemplo, com tanta informação hoje presente no mundo, como que eu iria conseguir parar um texto? Se eu tenho muita informação sobre tudo, se eu penso a língua enquanto principal elemento de comunicação, eu posso ir no site da internet, livros, revistas, jornais e fazer um levantamento histórico desse processo comunicativo. Eu não ia parar de escrever. Então, os objetivos também vão nos ajudar a limitar onde eu posso começar e onde eu vou parar meu texto. Outro elemento muito importante, que eu já venho falando devagarinho, é o tópico frasal ou frase núcleo do meu parágrafo padrão. Esse tópico frasal ou frase núcleo são frases que eu vou desenvolver, são informações que eu vou desenvolver no meu parágrafo. Essa frase, esse tópico frasal, ele vai sintetizar a minha ideia central sobre aquele assunto que eu estou trabalhando a partir do tema que eu escolhi. Além disso, nós temos as frases de desenvolvimento, nela eu trabalharei os argumentos, as fundamentações, os dados, os exemplos. Eu vou comprovar, eu vou convencer, eu vou persuadir o meu leitor de que aquela minha ideia central é válida. E já na conclusão, nós vamos trabalhar ali o fechamento da ideia, que não necessariamente é um resumo daquilo que eu já disse. Eu posso trazer uma avaliação, uma análise, uma síntese, uma crítica. São ns as possibilidades neste caso. Outro elemento importante que nós precisamos trabalhar dentro do texto, dentro do parágrafo, é a divisão desse parágrafo. Então, quando nós pensamos que o parágrafo é um elemento linguístico que me ajuda a organizar as ideias, aí nós partimos para os primeiros elementos dessa organização, que são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ah, mas isso não é para o texto na íntegra? Não necessariamente, né? O que nós temos quando falamos em introdução, desenvolvimento e conclusão é o início, o começo, o meio e o fim de uma ideia, daquele mesmo assunto que nós abordamos, daqueles mesmos princípios trazidos. Então, tudo para nós haverá ali esse elemento de começo, meio e fim, ok? É necessário que tenhamos sempre a ideia de que na hora de montarmos ou pensarmos o nosso parágrafo padrão, eu selecionei meu assunto, estabeleci o tópico frasal, isso ali vai estar na introdução do meu parágrafo. Se eu penso no desenvolvimento, quando eu delimito o assunto, eu tematizo, eu aprofundo o conhecimento acerca desse tema que eu selecionei, ou seja, eu fundamento a minha frase núcleo. E por fim, eu vou fechar essa ideia, né? Não necessariamente esses três elementos estarão, óbvio, desenvolvimento nunca vai faltar, mas uma introdução, às vezes, você começou uma ideia lá no parágrafo anterior e você não conseguiu fechá-la, mas você trouxe uma outra visão, quer dizer, uma antítese, aquela tese que você defendeu. Então, você poderia sim trabalhar sem uma frase núcleo no parágrafo seguinte, já partir para um desenvolvimento. ou então, quando ele está muito longo, que você está trabalhando com enumerações, você pode sim passar dando, obviamente, os recursos de coesão necessários. Então, enquanto um, para este, para aquele, por um lado, por outro lado, são elementos que vão te ajudar a linkar um parágrafo ao outro. Por fim, chega-se à conclusão, que também não se pode dizer que ela é obrigatória sempre. Não, não necessariamente, tá? Mas, se você conseguir fechar cada parágrafo com uma frase, uma frase no desenvolvimento dessa frase, uma conclusão, e aí sim, você tem o parágrafo padrão, tá? Entendendo também que esse parágrafo padrão, né? que são formados a partir de elementos linguísticos primordiais para o desenvolvimento das nossas ideias. Então, ele é uma unidade. Essa composição, ela é constituída por mais de um período. O que é um período, se não as frases? Quando você fala, o menino atravessou a rua, isso é um período. Quando você diz, o menino atravessou a rua, enquanto os carros passavam em alta velocidade. Você já fez um período mais longo, né? Um período composto. Ele é indicado por um afastamento da margem esquerda. Isso aí é uma questão de estrutura que nós já aprendemos desde a tenra idade na alfabetização, né? Esse afastamento, num texto em prosa, então, aqueles dois dedinhos de margem que a gente não deve esquecer, né? Não esquecer de pontuar também vírgulas, separar as orações, os pontos vão separar os períodos, isso é fundamental. Vírgula, ponto e vírgula separa oração. São ideias menores, são ideias que não estão completas. Já o ponto vai separar o período, a frase, uma ideia de sentido completo. Que se eu retirar dali, daquele teu parágrafo, eu posso levar para um outro momento, para um outro espaço, até para fazer uma análise sintática, ok? Porque ela vai ter começo, ela vai ter meio e também vai ter fim. É importante também que nós tenhamos a ideia de que o parágrafo, ele se constitui, né? Dessa ideia central que vai ser desenvolvida. Vou mostrar agora para vocês um pequeno exemplo de um parágrafo e com esses elementos. Então, cuidar do gado. Ao cuidar do gado, o peão monta e governa os cavalos sem maltratá-los. O modo de tratar o cavalo parece rude, mas o vaqueiro jamais é cruel. Ele sabe como o animal foi domado, conhece as qualidades e defeitos do animal. Ele sabe onde, quando e quanto é exigido o cavalo. O vaqueiro aprendeu que paciência e muitos exercícios são os principais meios para se obter o sucesso na lida com os cavalos, o que não se pode exigir mais do que o esperado. Então, observe aí que o trechinho grifado é um tópico frasal. Ao cuidar do gado, o peão monta e governa os cavalos sem maltratá-los. E ao longo dos períodos seguintes, ele vai mostrar o que é esse montar, o que é esse governar sem maltratar. No momento em que ele fala que ele parece rude, mas o vaqueiro jamais é cruel, ele comprova que ele governa, mas ele não maltrata. Ele sabe qual animal foi domado, conhece as qualidades e o defeito. Ele governa, é ele quem governa, ele sabe tudo, então ele tem poder sobre esse cavalo. O vaqueiro aprendeu que a paciência e muitos exercícios são os principais meios para se obter o sucesso na lida. Ele aprendeu, isso é uma conclusão, é a consequência de tudo isso, ok? Entendendo também, é importante a gente pensar que esses parágrafos que nós trabalhamos podem ter elementos de várias informações. Então, eu não preciso necessariamente trabalhar com dados estatísticos, não preciso necessariamente trabalhar com exemplos, tese e antítese. Você pode trabalhar com elementos espaciais, com elementos geográficos, comparar uma situação com outra em um dado momento do espaço ou do tempo. Vou trazer agora, para finalizar, um exemplo com características espaciais. Está tudo coloridinho, para já deixar bem claro para vocês a introdução, desenvolvimento e a conclusão, ok? Então, aí nós temos, O ano de 1886, vem a afirmação de uma estética aparecida a partir de 1884 no primeiro salão de independentes. Na oitava e última exposição dos impressionistas, das Rua Lafayette 1, de 15 de maio a 15 de junho, seu Rua, cercado de Signo, de Camille, de Sartre, e de seu filho Luciane. Apresenta com efeito uma tarde de domingo na Grande Jatte. Art Institute Chicago, que você pode considerar como um manifesto de uma nova tendência pictórica, o neoimpressionismo. Então, aí nós temos características espaciais. O ano de 1886, um espaço no tempo para a atualidade. Observe que os elementos constituintes de um parágrafo, eles fundamentam, eles enriquecem e eles comprovam as ideias que eu trago para o meu texto. Quando nós pensamos que um parágrafo ou essa unidade tão pequena chamada parágrafo, quando se junta outros e mais outros e mais outros e mais outros, eu tenho um grande texto. Quando que um texto é dito... isso aqui não é um texto, isso não faz sentido, isso não tem coerência. Quando esses parágrafos não foram bem trabalhados, não foram bem organizados. Assim como uma palavra mais outra vai formar uma oração, uma oração mais outra, ou sozinha, vai formar uma frase, uma frase mais outra forma um parágrafo, um parágrafo mais um parágrafo, mais um parágrafo e outros outros parágrafos, vai formar um texto. Então, quanto mais eu penso na oração dessas unidades mínimas, mais meu texto maior, o grande texto, estará bem melhor organizado também. Por hoje é só. Ficamos aí com essa pequena prévia, nessa breve apresentação do que é o parágrafo e esperamos encontrá-los numa próxima oportunidade. Boa noite.